O que é que é PD? Não pode vir aqui? Não pode subir aí que é PD. Ah, vai cagar, eu nem sou daqui. Eu tenho casa aqui. Aí, emergente. Tem, pão? Tem. Tu é o cara, pão. Ó, eu peguei quatro aqui, eu vou deixar três, que eu sei que eu vou deixar uma pra mim, caso eu precise. Tu é pica. Já é, Paulinho. E o bagulho de hoje lá, vai articular ou nada? Deixa baixo, deixa baixo, senão vai ter que ir. Tá com medo. Fica tranquilo, fica tranquilo. É nóis, é nóis. Tem coisas que não precisam ser ditas, apenas executadas. Ai, caralho. O morro quebrou mesmo, hein? Mandaram o geral ralar, pô. Mandaram todo mundo ir embora, né, pô? Aqui tá me dando uma lembrança, uma lembrança muito boa, viu? De como? Foi bem nesse ângulo aqui, ó, com aquela caçamba. Nossa. Tu tirou uma foto lá, né? Pior que eu lembro, nesse negócio aí deu um caô da porra. Teve de mim que eu, o Paulo e o Bajiu aqui também, mano. O maldago vai ficar bolado com você. Você lembra que eu Bajiu com o Paulo aqui? Eu vou estar voando o geral, né? Não. Bajiu com o Paulo aqui, abandonou a minha. Foi, mas esse dia que ele tirou a foto, não. Ficou procurando ele na cidade toda. Não foi esse dia, acho que foi esse dia. Ele tava com o lado de barco, tirando foto, tá ligado? Resultou na falência. Água não machuca, sabone. Você tá com o número dos moleques aí? Qual os moleques? Tá com o número dos moleques? Qual o moleque? Da bagulho de ontem? Eu não tenho teu número não, anota o meu número aí. 1, 2, 9, 3, 9, 5. Bota aí. Morro da represa faliu, uma pena. Os meninos eram bons, mas a má gestão resultou na falência. O Red vai ficar puto, velho. Vai ficar mal... Olha o Luan, olha o Luan. Má gestão aí no comentário. Vai ficar mal... Eu dou um minuto pra alguém da grota me ligar. Fica vendo. Olha lá, olha o Luan, vai ligar, olha o Luan. Vai se ligar. Olha o Gago posto um posto. Alô, Luan. Como assim? Má gestão. Tá falando que minha gestão e nossa gestão era ruim. A minha é do Carioca. Só pra cutucar na ferida do Gaguete, mano. Fica tranquilo, Luan. Ah, tá bom, então. É tranquilo, cara. Tá suave. Vai fazer aquele corre lá hoje de ontem. Deixa baixo. Deixa baixo, deixa quieta. Tem coisas que não precisam ser ditas, apenas executadas. É isso, é isso. Fechou. Entendi tudo. É o seguinte, como eu te disse, você tenta explicar pra galera da mesma forma. Porque aí não vai rolar. Sim, já peguei a visão de tudo, já. É nóis. Valeu, Paulo. Vamos rolar aqui. Valeu, Paulo. Olha aí, gente. Um abraço aí, viu? É nóis, é nóis. Ué, tô te ligando, mano. Tu não atende? Ué, apaga o bagulho do Instacom aí, mano. Faz a boa. Pô, pega mauzão pro bagulho isso aí, viado. Chatão, mano. Porra, missão pra fazer junto hoje. Eu vou ficar... Porra. Cara, não atende, cara. Liga pra mim aí, ô, coisa ruim. Acho que eu comprei só comprar um galão de gasolina, gente. Agora...